Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, me olha, me cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele, na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, me olha, me cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, me olha bem cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, me olha bem cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão Tá on, na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, me olha bem cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão Tá on, na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, me olha bem cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on, a vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão Tá on, na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão Tá on, tá on Me olha bem cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão, na tela, na tela, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão, olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Me olha bem cara, repara A vão tá on, tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão, na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão, olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on, tá on Me olha bem cara, repara A vão tá on Tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão Olha, respira, repara Tá tudo diferente, a vão tá on Na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Me olha bem cara, repara A vão tá on Tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Olha pra vão que tá on Eu tô aqui, aqui pra te inspirar Eu represento toda, toda beleza E quem se une, se une pra brilhar Se une pra brilhar Se une pra brilhar Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão Na tela, no site, na rede, a vão tá on Olha essa força, me olha bem cara, repara A vão tá on A vão Olha, inspira, repara Tá tudo diferente A vão tá on Na pele, a gente sente Na boca, na tela, brilhando e diferente Olha, olha Vai, na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Me olha bem cara, repara A vão tá on Tá on Na tela, no site, na rede, a vão tá on Tá on Olha pra vão que tá on Eu tô aqui Aqui pra te inspirar Eu represento Toda, toda beleza E quem se une Se une pra brilhar Se une pra brilhar Eu amo Eu tô aqui Eu tô aqui Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Transcrição e Legendas Pedro Negri Nós somos a Avon, a companhia que há mais de 130 anos acredita na beleza, na inovação, na liberdade e, acima de tudo, nas mulheres. Boa noite, meus amores! Tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu sou a Patrícia, sou nova aqui no Pedaço, sou a nova gerente do setor 646. Gente querida do setor 646 e do ex-setor 645, né? Agora estamos todas juntas formando uma só família aqui da nossa região. Americanas, Sumaré, Nova Odessa, um time de peso, hein? Eu não vi a hora de estar aqui com vocês, gente, porque eu recebi tanto carinho, tantas boas-vindas, me senti tão acolhida, que não vi a hora de estar aqui para conversar um pouquinho com vocês, para conhecer, né? Quem ainda não conheci, e para bater um bom papo, né, gente? Porque eu gosto de papiar. Meninos e meninas, eu amo tricotar. Mineirinha, né? Adoro uma boa conversa. Então, eu quero vocês comentando muito aí, para a gente se conhecer, para a gente se interagir, para a gente se apoiar muito mesmo, uma boa conversa, e falar bastante a respeito do nosso negócio, é bom, é ou não é? Curte, comenta, compartilha, porque no final a gente tem sorteio. É, e quem mais comenta, curte, compartilha, tem mais chances de participar do sorteio. Então, bora lá, se espalhar, bora abrir sala de vídeo. Vanessa, que gentilmente cedeu o canal dela no YouTube, porque o nosso foi criado ontem, e o YouTube ainda não liberou. Então, a Vanessa, meu, muito obrigada aí, cedeu o canal para a gente transmitir por lá. Para quem não tem Face, poder assistir também pelo YouTube, né? Então, curte, comenta, compartilha no Face, no YouTube, para participar, para ter chances, mais chances de participar do sorteio, beleza? Bora se espalhar aí pela rede, bora curtir aí com muitos corações. Isso que eu estou, olha, eu estou muito feliz, gente, porque, ó, para uma estreia, num setor, a gente ter essa quantidade aqui já de pessoas, parte no Facebook, parte no YouTube, está bom demais, bom demais, adorei. Bom, gente, falando um pouco de mim, eu estou na Avon há alguns anos, né? Eu gerenciava um outro setor lá no sul de Minas, onde deixei muitas revendedoras queridas e amigas, executivas maravilhosas, que juntos a gente fez uma história linda, de carinho, de respeito, de desenvolvimento das nossas revendedoras, nosso maior patrimônio, que são vocês. E eu espero, do fundo do meu coração, que eu possa servir muito a todas vocês, atender as suas necessidades. A gente está aqui para servir você. Então, eu espero realmente conseguir atender as suas necessidades com o seu negócio Avon, porque é para isso que a gente está aqui, é ou não é? Para trazer oportunidade, para te fazer brilhar. Você é a nossa protagonista. Então, vamos criar oportunidades, vamos vender muito. Bora lá? Bora lá? Só que antes de eu ler os comentários de vocês, porque eu gosto muito de ler comentário e interagir com vocês, eu tenho para te dizer que eu não venho sozinha. Não, claro que não. Sozinhos não somos nada. Sem meu time de peso, eu não sou nada. Esse time maravilhoso, que muitas de vocês já conhecem há anos, né? E muitas de vocês ainda irão conhecer nossas executivas de vendas maravilhosas. Olha que time de mulher bonita. Empoderada, sorridente. São, não são? Lindas demais. Eu estou por orgulho, gente, dessa mulherada. Eu estou muito feliz com esse time. Eu espero que a gente possa servir você e bater um bolão aqui no nosso setor. Certo? São muito lindas. Eu disse que algumas de vocês ainda irão conhecer, gente, porque a gente passou por um resoneamento recentemente, né? Que nada mais é que uma redistribuição geográfica do setor, né? Que a Avon fez em alguns setores, tornando-os maiores. Então, muitas de vocês irão trocar de executiva. Porque em alguns casos, explico, a sua executiva ficou no setor que você pertencia e você veio para cá, certo? Mas a gente vai te recepcionar com muito carinho aqui, eu e uma nova executiva, para que você continue se desenvolvendo ainda mais. Então, se você ainda não sabe quem é a sua executiva, porque a gente ainda está no processo de transição, me chama lá no WhatsApp, que eu vou te dando suporte até que a gente consiga arrumar a casa. Combinado? Vamos juntas? Então, a foto está aí na tela, produção? Coloca essa foto na tela, porque na ordem da tela nós temos a Angélica, a Edenir, que é a D, a Andréia, a Samara, a Vanessa, a Loira, porque tem duas. A Maria Pires, a Tilce, a Ana Maria, a Val, a Fatinha, a Marlene, a outra Vanessa, que está ruiva na foto, a Mari, a Aninha e a outra Angélica. A Angélica, eu fiz questão de colocar a foto dela aí, porque ela está dando um super apoio para a gente, mas infelizmente ela vai nos deixar, né? Mas eu não poderia deixar de colocar a foto dela aí, ela vai se mudar, então, não falar a parte da nossa equipe. Mas no momento está conosco e dando um super apoio aí. Então, meninas, vem com a gente, cola na gente, porque vem muita transformação boa por aí. Eu quero que você esteja pronta, que você esteja apta para viver esse novo momento da Avon. Já viram o slogan? Olha de novo? Olha de novo que a Avon está on? Olha de novo que a Avon vai se repaginar inteirinha para fazer você lucrar muito. Ela vai se reinventar? Você vai se surpreender demais ainda com essa marca de 135 anos e que se renova a cada dia. Fica atenta, minha amiga, e se liga aí no hit do momento. Solta aí, produção. Olha, respira, repara, tá tudo diferente. Avon, tá on. Na pele a gente sente. Na boca, na tela, brilhando e diferente. Olha, olha. Vai na tela, no site, na rede. Avon tá on. Tá on. Me olha, me cara, repara. Avon tá on. Tá on. Agora a dancinha, ó. Avon tá on. Vamos nessa. É muito gostosa, né? Essa musiquinha, não é? Olha, batendo um bolão. Aí assim a gente vai repaginar a nossa história. Então fica atenta que na sua caixa virão informativos a respeito dessas mudanças, dessa virada. Se prepara aí que você vai se surpreender bastante com a gente ainda, tá bom? E agora eu quero saber se vocês registraram a sua presença. Tem que registrar a presença, certo? Avon precisa ver que você tá participativa, atuante, firme e forte ali com a gente. E a gente, periodicamente, também tem sorteio e dá prêmio pra aquelas que ficam ali, ó, bonitinha, acompanhando a gente, trocando experiências aqui com a gente. Então, ó, tem um link fixo, tanto no Facebook quanto no YouTube. Temos um link aí. Então eu quero que você clica nesse link pra você registrar a tua presença. Vai aparecer uma tela rosa pra você. Aí você vai colocar o seu registro e clicar em enviar. Pronto, você já registrou a sua presença, tá certo? Então, enquanto vocês registram a presença aí, eu vou dar uma olhadinha nos comentários. Eu olho por aqui, ó, vamos ver quem tá aqui. Olha, tem muito comentário. Olha só, a Val chegando aqui. Ana Teles, da equipe da Angélica. Eliana Vieira, boa noite. Juliana Marçula, é isso? Boa noite. Eliane Limuniz, olha quanta gente boa. Aí a gente tem a Neuza dos Santos, a Vanessa. A Vanessa, ah, Vanessa, tá falando que é a Janaína, é isso? A Marlene, Leda Bonfim, gente, que gostoso. Simone Araújo, Eunice Pimenta, a Edenira, nossa D, maravilhosa. Cecília, boa noite, Cecília. Gente, que coisa boa. Ai, que gostoso. Valéria Valereto, olha que chique. Amo a Maria, é isso aí, gente. Elas são adoráveis mesmo, eu fiquei apaixonada. É isso mesmo. Edneia Golin, seja bem-vinda. Muito obrigada, Edneia. Muito obrigada. Quem mais tá aqui? Pathy, Jones, Fernando, Viviane, Noveleto. Quem mais? Quem mais? Meire. Nossa, gente. Madalongo, boa noite pra você também. Nossa, tem muita gente aqui, não vou dar conta de ler os comentários. Tô todo mundo aqui, que coisa boa. É isso mesmo, comenta bastante. Quanto mais você comenta, mais você participa do sorteio. E lá no YouTube? Olha só que maravilha. Lá no YouTube, deixa eu ver aqui. A gente tem a Maria, Melo, boa noite. A Jossiane, o Denis Ribeiro, boa noite. Renata Cristina, Scardovelli. Olha que chique o nome. Elane Bolelli, Deva Alves, Fabizac. Olha quanta gente boa, gente. Maria Josimara. Meninas, muito gostoso, muito bom. Sejam muito bem-vindas. Fiquem à vontade pra falar comigo no WhatsApp, na nossa página. Curte a nossa página. Essa página do Facebook que vocês estão, meninas. Curte a nossa página. Porque é nela que a gente publica vídeos, oportunidades. Mantém você informada de tudo que tá acontecendo. É um canal que hoje você se interage o tempo inteiro e se mantém informada. Então, curte aí a página do Facebook, do setor 646. E no YouTube, a gente vai ter o canal, brevemente. E lá também a gente publica vários vídeos pra vocês. Certo? Que delícia, hein? Olha só. Muita gente. Adorei. Agora, vamos falar um pouquinho de oportunidades da campanha, então? Vamos trabalhar? Bora trabalhar. Aqui, seu lucro não tira férias, não é isso? Que a gente vem falando em algumas campanhas. E hoje a gente vai saber como aproveitar as oportunidades da campanha 6. A gente tem aí um lucrativo modelo de negócio pra você. Kits irresistíveis, além de lançamentos inéditos. Certo? Então, bora aproveitar aí o clima de verão e aproveitar as oportunidades. Apresentar as oportunidades que só a Avon tem. Pra começar, eu preciso que você quer dizer que você é a nossa fortaleza, né? Você sabe disso. É o que a gente tem de mais precioso. E nós mantemos os olhos atentos e o coração aberto pra expandir, assim, todas as possibilidades. Então, é por isso que agora você fará parte de um novo momento de transformação da Avon, né? Pois todas vocês são protagonistas, como eu disse lá atrás, desse novo momento da Avon. Porque a Avon te traz uma certeza. Que continuaremos a fazer de tudo pra te trazer as melhores oportunidades. E estamos juntos nessa. A gente quer que você se realize com o nosso negócio. Que você se descubra com o nosso negócio. Que você faça render. Então, todas essas mudanças estão voltadas pra isso. Pra que você realmente tenha a sua lucratividade e faça a sua história revendendo a Avon. Vamos lá. Ainda não fiz nenhuma venda, por isso não tenho registro. Bora gerar o seu registro. Esmalte preto, cristal de volta. Ai, que maravilha. Eu também. Bom. Então, a gente precisa continuar nessa jornada aí. Cada vez mais firme, forte, feliz. A gente tem várias oportunidades lucrativas pra você impulsionar as vendas. Enquanto, né? Essas mudanças vão começar a acontecer. E a gente sabe que todo início de ano é complicado, né? É cheio de contas, ainda mais depois de um 2020 aí tão desafiador, né, gente? Só que agora você vai conseguir manter o seu negócio em alta. Igual as temperaturas do verão aí. Calorzão. Pra começar, nós continuaremos, né, com nossas campanhas promocionais. Então, você tem que sempre estar muito atento a isso. A primeira é pros seus clientes. Isso porque a gente não aumentou os preços. Todo início de ano, a Avon fazia uma correção nos seus preços. Nesse ano novo, o preço ficou mantido. E isso tem que ser um alerta pra você que é representante a Avon, né? Pra você dissipar isso pra suas clientes nesse início de ano pra que elas aproveitem, né? Os produtos da Revista de Beleza vão continuar com os preços originais de 2020. Pra suas clientes aí curtirem o verão de cabeça fria. E se tem uma coisa que a Avon tem, né, gente? É qualidade e preço justo. Vocês concordam? Qualidade e preço justo nós temos. Fala a verdade, né? Ninguém pode falar o contrário disso. E pra você, né, minha amiga? A gente falou aí da tua cliente. E pra você? Você também vai ter as suas vantagens, né? Aproveitar as ofertas com super lucro. Vender a Avon é bom. Lucrar nas férias é ainda mais. Então, tá na hora de aproveitar a alta temporada pra alavancar as suas vendas. A campanha 7 vai virar uma onda de ofertas, ó. Campanha 7 vem vindo aí. Super lucrativas. E na campanha 6 nós também temos. Tudo pra impulsionar o seu negócio. Então, fica de olho nas promoções dos produtos com o selo super lucro. O selo que tá aí na tela. O selo, creio que esteja na tela. Pra você garantir lucratividade e melhores vendas. Oi, gente! Tem bastante gente falando oi aqui no YouTube, gente. A Avon tá on. É isso aí. Aqui também, ó. Qualidade de primeiro mundo. Valéria Valereto. Você falou tudo. É isso aí. Qualidade de primeiro mundo mesmo. Vem cá, primeiro mundo. Você vende produto de muita qualidade com relação ao custo-benefício. Eu amei a parceria da Avon com a BBB. Foi uma ótima sacada. Dinéia, foi tudo. A gente dá orgulho, não dá? E aí, os participantes usando os produtos. Mostrando quantos produtos são bons, de qualidade. As duas meninas lá. A Juliette e a Sara. Com o batom vermelhaço Power Stay, gente. Que sucesso! A Lumena tava com o roxo. Com o roxeando esses dias, né? Não sei se tá todo mundo fã da Lumena aí. Cada um tá torcendo pro seu participante. Mas é muito gostoso. Dá muito orgulho ver a nossa marca lá, né? Nos representando. E isso ajuda muito nas nossas vendas. Tem que saber explorar, hein? Eu vendo protetores que são perfeitos. As meninas adoram. Você sabe, menina, que eu sempre tive... Quem que é que falou? É a Fabi. Fabi Botelho. Você sabe, Fabi, que eu sempre tive a pele muito oleosa. Muito complicado. E eu sou muito branca. Então, protetor celular, pra mim, é fundamental. Então, eu... Pra achar um que se adapte, é difícil. Qual que eu uso? O Renew 50 Matte. Esse aí cai na minha pele que nem uma luva. Mas não sai uma acne aqui. Uma acne. Muito bom. Muito bom. Nossos produtos dão orgulho, né? E tem mais, gente. Porque, embora o seu lucro não tira férias, o seu objetivo tira férias. Vocês estão ligadas nisso, né? Estão ligadas que a gente tá sem objetivo de vendas e pontuando no Meu Mundo Avon. A cada um real, um ponto. Além da fidelidade. Que cada duas campanhas consecutivas até a sete, você tá ganhando aí uma pontuação também. Pra resgatar os bós, a pesqueira. Enfim, não tá sabendo? Daqui a pouquinho a gente fala mais sobre. Fabi, tô falando que a pele dela é oleosa, né? Mas a primeira escolha foi essa também. É, menina? E te falo mais. Tem uma marca importada que vende um produto, né? Dessa, né? Como é que eu posso te dizer? Desse nicho, né? Mais ou menos da mesma categoria, né? Por dez vezes mais. Dez vezes mais. Então, nós temos relação custo-benefício, gente. Nós temos. E a gente precisa ser orgulhada disso e explorar isso. Certo? Eu quero que a gente participe de encontros cada vez mais. Pra gente interagir, trocar ideias. E ver a riqueza dos nossos produtos. Porque nossos produtos são muito ricos, né? E a gente aprender cada vez mais sobre eles. Pra gente poder oferecer. Pra gente poder vender cada vez mais, né? Se desenvolver em vendas. Porque, ó, essa nova, né? Essa nova Avon que vem por aí. Ela vai te apoiar. Ela vai te orientar. Ela vai te ajudar muito a desenvolver cada vez mais vendas. Certo? Nessa campanha, a gente traz novidade em perfumaria, né? A perfumaria Avon é uma categoria sempre muito lucrativa, gente. E nessa campanha aí, ela vem com o lançamento Surreal Magic. Que a gente chama carinhosamente aqui de surreal, né? Uma fragrância adocicada, madeira. É perfeita pras mulheres que adoram encantar com seus mistérios, assim. Aquela fragrância pra aquelas mulheres que sempre têm a personalidade misteriosa, né? Porque a gente sabe, né, menina? Nós somos corretas, não é? Então, cada mulher tem a sua magia secreta, né? Seus encantos, seus mistérios. E essa fragrância, a Surreal Magic, ela vem com a delicadeza da flor do jasmin, o toque acolhedor e sofisticado do ambar, Chiquérrimá. Perfumaria Avon se inovando cada vez mais pra você ter infinitas possibilidades, certo? E aí, como fica a nossa família, né? A nossa família que falamos no Brasil carinhosamente de surreal. Nós temos o Surreal Magic, né? A segunda vem, é o Surreal Utopia, que é a floral. A terceira é o Surreal Garden, que é floral e ervas. E pra completar, a Surreal Sky, que é cítrica. Toda linha você encontra numa promoção de campanha com preço especial, de R$59,90 por R$49,90. Aí, nesse momento, eu tenho que estar antenada. Eu tenho que estar antenada no encontro, eu tenho que estar antenada na minha executiva. Por quê? Porque eu tenho que conhecer a minha clientela. Então, eu tenho que saber qual produto a minha cliente gosta mais. E quando surgem oportunidades como essa, você tem aí que estar atenta aos preços, porque você sabe que aquela cliente, quando ela te pedir, você aproveitou uma oportunidade com maior lucratividade. E aí, você vai lucrar mais, né? Maior lucratividade é o quê? Maiores lucros, certo? A Fatinha está falando que esse perfume surreal é maravilhoso. É maravilhoso, Fatinha. Eu adoro também. E, além disso, gente, para tudo e anota aí, hein? Menina, presta atenção. Para tudo e inova isso. O Realmedic está em oferta. E você vai lucrar 56% preço de lançamento nessa campanha. Então, não dorme no ponto, certo? E aí, para te apoiar nesse lançamento, né? A Avon traz dicas importantes para você se tornar uma especialista em perfumaria Avon. Uma coisa que a gente não pode esquecer nunca é que os nossos produtos de perfumaria têm uma excelente relação custo-benefício, como eu já falei. Uma alta qualidade e preços acessíveis. Então, é uma excelente opção para usar e para presentear. Além disso, tem uma informação importante é que a fragrância é a categoria-chave para impulsionar o seu lucro. E por quê? Porque as clientes, gente, elas são mais fiéis, né? Elas são fiéis à perfumaria. Quando ela escolhe aquele perfume, ela não abandona, não. Ela fica ali fiel. E aí, você fideliza e automaticamente seu lucro fica garantido, né? Então, para isso, ó, cola aqui, pinta aqui. Olha, gente, que delícia. Quanta gente boa. Daqui a pouco a gente tem sorteio. Curte, comenta, compartilha. Curte, comenta, compartilha. Para você ter maiores chances de participar do sorteio. Fechado? Então, ó, vamos lá. Vou te dar três dicas para você lucrar mais e aproveitar o lançamento da linha, né? Primeiro, eu já te falei. As consumidoras brasileiras são fiéis às marcas. Elas compram com frequência as suas fragrâncias preferidas, né? Por isso, a perfumaria Avon é a categoria ideal para impulsionar o seu lucro com mais eficiência, né? A segunda coisa é a importância de você estudar o disco olfativo e fazer os treinamentos do Avon Desenvolve. Gente, a Avon Desenvolve é vida. É uma plataforma muito rica para você que quer vender mais, que quer lucrar mais e que quer aprender mais também sobre perfumaria Avon, né? Além disso, você tem que usar as fragrâncias, gente, no dia a dia, né? Despertar a atenção aí do seu público. Não são poucas as vezes que a gente está com perfume que uma pessoa se identifica e fala Nossa, que doeliz, que perfume que é esse? É ou não é? E aí você, dessa forma, também demonstra o produto. O revendedor aqui usa, vende mais. Você é a vitrine da sua loja Avon. A melhor vitrine, não tem outra igual. Você é a sua melhor propaganda. Então a gente faz todo esse oba-oba aí, a gente vai para o BBB, né? A gente faz um comercial chiquérrimo, muito legal. Mas você é a maior vitrine para comprovar que o produto que você representa, que você vende, ó, é ponta firme. Então tem que usar. Tem que usar. E a terceira dica é que as mulheres amam florais adocicados, como os da linha Surreal, tá? Mulheres tendem a isso. Eu vou falar por mim, gente. Quando alguém fala assim, mas qual o seu estilo de perfume? Porque tem, né? É que nem o Surreal Magic, misteriosa. Então qual o seu estilo de perfume? Ai, gente, eu queria tanto falar que é o amadeirado, né? De mulheres sedutoras, misteriosas e tal. Mas eu sou do Floral, gente. Eu sou do Floral romântica, né? Mas aí que não casa, entendeu? Mas enfim, eu não posso sentir um perfume floral que aí eu já me apego. E eu não sou tão romântica assim, meu marido, que eu diga. Mas eu gosto demais no Floral. Então lançou um Floral? Joga na Patrícia. Minha revendedora já fala, olha aqui o que eu tenho para você. Entendeu? Porque ela me conhece, né? Conhecer o gosto da sua cliente é fundamental para você saber o que oferecer. Senão você vai lá, oferece totalmente ao contrário do que ela gosta. O que ela vai fazer? Torcer o nariz. Não é? Vai torcer o nariz. Vai falar, hum, ai... Ou seja, tem que conhecer. Tem que estudar o disco olfativo. Tem que fazer os treinamentos do Avon Desenvolve. Tem que estar apta. Vendas é atitude, certo? Vendas você tem que ter atitude. Com atitude, você ganha o mundo. Ganha o mundo. Vai por mim. A gente tem muita história aqui. Pega lá teu guia de negócios, Avon. E bora se especializar aí, minha amiga. Tem o disco olfativo lá. Bora lá. A outra dica, né? De brinde para vocês. Sempre tenha a mão amostras. Algumas dirão, ai, Patrícia, você está falando óbvio. Não, mas uma grande maioria não carrega a amostra, né? Ou investe em um frasco nas fitinhas ali olfativas, porque a experiência da cliente fica mais completa, não é? Então, você tendo o frasco, você tendo as fitas olfativas, você arrebenta em vendas, entendeu? Então, tem que ter ali o seu portfólio, o seu mostruário, né? Para que você possa sempre ter a mão. Ai, mas eu queria sentir. Está aqui. Ah, mas eu queria passar. Está aqui. Entendeu? Vai, tchau. Vai para mim. Cola em mim. Bora colocar essas dicas em prática? Olha lá, a Amada Longo, ela gosta do amadeirado. Arrasou, amiga. Misteriosa. Sedutora. Eu sou doida para usar o perfume amadeirado. Mas eu tenho que te confessar que eu gosto do floral. A Valéria está falando que ela gosta de todos os perfumes. Depende do momento, mas tem um Coringa por Blanca. Ai, esse, né? Esse é um clássico. Um clássico. Eu enrosco, viu? Quando eu pego um perfume, eu enrosco. Estou enroscada no entandescente. Ai, cada vez que chega um, eu demoro um pouquinho para desapegar e ir para o próximo. Entendeu? Eu sou um pouquinho apegada. A Fabi gosta do frutado. Olha só, que legal. Ai, a Angélica está falando que é bom sempre oferecer para ver qual a sua cliente gosta de fragrâncias. Então, é isso aí. É isso aí. Tem que ver. Gosto do perfume Luisa Brunet. A F. Juliana está falando. F. Juliana, eu estou falando certo. Eu também gosto bastante. Gente, já usei muito, Luisa. Morena Flor e Garota de Ipanema. A Marlene está falando. Gente, não é uma infinidade? Então, tem que explorar a perfumaria. Está aí o povo que não me deixa mentir. Não é? Está aí todo mundo que não me deixa mentir. Cada uma falando do seu preferido. Então, bora espalhar. Bora oferecer. É isso que a gente tem que fazer. Mostrar. Cheira aqui, minha querida. Passa aqui. Certo? Demonstração é o canal. E agora, gente, eu quero repassar aqui com vocês algumas oportunidades que só a Avon tem. Certo? Vamos repassar aqui para ver se está todo mundo. Eu estou chegando no setor agora. Não sei até que ponto vocês estão ligadas em tudo aquilo que a gente está oferecendo no momento. Então, meu mundo Avon enviou, pontuou. Cada um real, um ponto. Então, até a campanha 7, todas as suas compras valem pontos ilimitados. E o meu mundo Avon está sem objetivo de vendas. Está todo mundo ligado que o meu mundo Avon está sem objetivo de vendas. Está todo mundo aí por dentro. Então, extremamente importante ficar ligado nisso e aproveitar esse momento para pontuar muito no meu mundo Avon. E aí, a gente tem também os pontos pela sua fidelidade, né? Você ainda pode conquistar mais 3 mil pontos enviando pedidos seguidos aí, que a gente ainda está dentro das campanhas de fidelidade. Então, quanto mais você investe no seu negócio, mais recompensas você ganha, né? A vendedora antenada aí, ela fica de olho aqui, ó. As minhas mineirinhas lá, mas quero saber o que tem ponto, entendeu? A dona Maria Isabel Brandão, uma graça, ela sempre falava assim, ao invés de ela falar assim para mim, Patrícia, eu vou passar meu pedido, ela queria saber quantos pontos, né? E se tinha alguma coisa ali que tinha pontos para atingir o objetivo de vendas dela, assim, com segurança. Então, é... E sabem, gente, elas mobiliam a casa. Devo ter histórias aqui com vocês também. A plataforma do Meu Mundo Alvão é uma coisa muito rica e você tem que saber explorar, você tem que saber usar, né? Para ela, está sempre a seu favor. Você pode ter certeza que você vai sempre estar aí resgatando alguma coisa para a sua casa, para você, pagando contas, né? Então, tem que ficar de olho na pontuação, tem que controlar a tua pontuação mesmo, porque aí nenhuma outra marca vai te dar essa condição. Então, é sua. Use e use com sabedoria. E acumula cada vez mais. Quanto mais pontos você acumula, melhor. A minha executiva da outra... Do outro setor, a Regina, ela resgatou recentemente um fogão. Mas que fogão, gente? Ele só faltava falar. Pensa no fogão. Pensa. O fogão. E não só ela, tá? Mas ele executou... Não só ela. A revendedora dela resgatou uma geladeira chiquérrima. Então, assim, por quê? Porque fica, li, controla, emparelha as vendas com a pontuação do meu mundo Avon. Como que eu posso lucrar? Como que eu posso ganhar mais? Então, vou usar todos os recursos que eu tenho, todos os recursos que a marca me oferece. Isso é você estar antenada, não é? Então, precisa. Então, você tem lá... Quanto mais você investe no seu negócio, mais você compensa. Então, você tem, então, até a campanha 8, você envia o seu pedido, você acumula pontos no meu mundo Avon. E aí, você resgata o que você quiser, né? E aí, a gente tem também, para a nova que não conhece, né? Não é que eu tenho que resgatar alguma coisa X, uma coisa Y? Ou não. Você pode resgatar o que você quiser. Cafeteira, liquidificador, batedeira. Tem de tudo. Ou o prêmio que a gente sugere na campanha, né? Que você entrar, você que é nova, né? Então, bora lá, gente. Enviando o pedido na campanha 6 e 7, você vai conquistar aí 1.250 pontos, certo? Porque a gente está naquela política de fidelidade. E você enviou o pedido em todas as cinco campanhas, ou seja, 4, 5, 6, 7, 8. Você enviou, você enviou em todas as campanhas, vai enviar na 6, na 7, na 8 também. Então, você fica aí atenta que você vai conquistar 2.500 pontos, única e exclusivamente por ter enviado o seu pedido, por ter movimentado as suas vendas, por ter movimentado o seu negócio. A fidelidade, ela está atrelada a isso, a você se manter ativa, né? Movimentando o seu negócio, desenvolvendo as suas vendas. E aí, você, além dos pontos, vamos nos organizar aqui. Além dos pontos do seu pedido, cada um real um ponto, você ainda está acumulando pontos pela sua fidelidade. Então, veja bem. Entendeu? É isso aí que tem que estar antenada. Então, mantenha o seu pedidinho ali, bonitinho, em dia, para você poder resgatar o que você quiser, que é muito gostoso navegar no meu mundo avô, né, gente? Então, são prêmios incríveis aí para você colecionar. Com 1.250 pontos, você resgata os bols, por exemplo, né, que estão aí na tela, que são um mimo. E com 2.500, você resgata a petisqueira, e aí você faz seu conjuntinho. Esse é o prêmio da fidelidade, né? Daí do período de fidelidade. Ah, mas se eu não quiser isso, se eu quiser outra coisa, se eu quiser juntar esses pontos para resgatar outra coisa. Pode? Pode. Claro que pode. Pode tudo, certo? Vamos lá. A Auxilia está falando aqui que tem produtos para tocar na revista. Ah, que quando você procura na loja do meu mundo avô, não encontra. A gente pode, é... Procura pela gente, para a gente te dar um apoio, para a gente te dar um suporte, né? O 0800 também pode te auxiliar nisso, porque às vezes baixa o estoque, mas ele é reposto. E aí a gente vê, concilia o time, né, da inspiração dos seus pontos com a plataforma. Vamos conversando. Vamos conversando que a gente se entende. A Valéria Zopi está falando até quando são válidos os pontos. Boa pergunta. Tem pontuação, você tem sempre que ficar de olho lá, navegar no site do meu mundo avô e sempre ficar de olho no teu extrato, lá ali no teu informativo comercial, que sempre vai vir um alerta para você quando ele for expirar, tá? E aí, assim, ó, a maioria da pontuação, elas vão expirar ali em março, né? O ano passado, por conta da pandemia, foi estendido para abril, esse ano eu ainda não tenho a informação. Geralmente, em condições normais, é em março. Tem uma ou outra pontuação que está atrelado a algum incentivo um pouco mais pontual, aí ele tem prazo. Mas você sempre vai ser informada através do seu informativo comercial, quantos pontos você tem e se ele tiver para expirar, tá? Quem mais? Vamos lá. Estão perguntando aí, gente, que eu vou conciliando aqui com as perguntas de vocês. Vamos lá. E aí, gente, um regadinho para quem é nova, né? Ou para você que quer indicar, você é revendedora, que quer reivindicar alguém e vai se tornar uma madrinha de uma nova. Nessa campanha, você tem a possibilidade de montar o seu pedido como você quiser, no valor mínimo de R$120, né? E já se tornar uma revendedora vó. Então, olha para você ver se você se cadastra, né? Ou você, que já é revendedora, que tem uma amiga, uma colega que quer revender, você pode indicá-la para a sua executiva de vendas, né? E aí você vai ser madrinha dela. E aí você e ela vão ganhar pontos. Então, nova, você ganha pontos, sua madrinha ganha pontos. E nessa campanha, madrinha, né? Ela não tem kit inicial, né? Então, bora lá aproveitar o momento, né? Ah, mas ela queria o kit inicial. Legal, a gente tem kit inicial de sucesso também. E ele vale pedido. Isso que é o melhor. Então, de qualquer forma, é o R$120. Ou livre escolha, ou o kit aí de sucesso, que vem com 16 amostras, vem os campeões de venda fácil, 100% de retorno, né? E vale pedido. Então, agora é a hora. Quer entrar? Agora é a hora que a Avon vai se reinventar, certo? E aí a gente tem a aliança Avon, né, gente? É a nova entrando após o pagamento dos três primeiros pedidos, falando da pontuação através do aliança Avon. Então, após o pagamento dos três primeiros pedidos, mil pontos, né? Enviou e pagou os seis primeiros pedidos, ela vai conquistar o certificado, a caneta empreendedora e mais 4 mil pontos, totalizando aí 5 mil pontos, né? Vai ter todo o apoio meu, da executiva de vendas, da madrinha, né? Afinal, a sua madrinha também ganha pontos, né? Então, se tem alguém aí que vai indicar, mas, Patrícia, o que eu vou levar com isso? Vou lá, vou apoiar, vou ajudar? Ok, tudo bem, né? Mas eu, por fazer isso, esse apoio, eu não ganho nada? Claro que ganha. Na primeira campanha da indicante, da sua indicada, né? Assim que ela enviar e pagar o primeiro pedido, você vai conquistar mil pontos. Na terceira campanha, ela enviou e pagou os três primeiros pedidos consecutivamente, mais mil pontos. Na sexta campanha, enviou e pagou os seis primeiros pedidos, mais 3 mil pontos, totalizando também 5 mil pontos para você que já é revendedora e que vai se tornar uma madrinha, né? A Natália está perguntando como que ela faz para ver os pontos dela. Ana, gente, você tem na sua executiva de vendas uma orientadora que pode te ajudar com relação a isso. E a gente também tem vídeos, tá? Vídeos com passo a passo de como você acessa, de como você resgata. Pode pedir para a executiva, pode pedir para mim, que a gente disponibiliza para você o link para você acessar os vídeos pelo YouTube, tá bom? Cadê? Quem está lá? Deixa eu ver... Aqui deu uma subida aqui, um comentário em cima do outro, eu não estou conseguindo ver. Gente, nessa campanha também a gente tem um super prêmio aí, tá? Para a madrinha aqui ou para a nova revendedora aqui entrar, porque assim, funciona assim, cada campanha você tem prioridade na hora do resgate de um prêmio da campanha que você entrou. Então, nessa campanha, é o jogo de seis facas da Tramontina em aço, inox e cabos coloridos. Gente, faca é caro, tá? É caro, mas é caro para a Dedéu. Então, vale a pena resgatar, né? Um jogo de facas, porque, né? Para a gente gastar o nosso dinheirinho, vamos comprar um vestido, né? E aí as facas a gente vai lá no Meu Mundo Alvão e resgata. Estou com bastante pontos mesmo, mas é um excelente jogo de facas, tá? Eu tenho certeza, e para a Montina, que eu tenho certeza que vocês vão adorar, porque faca é cara e vale a pena resgatar. Mas aí, se você não quiser as facas, ai não, Patrícia, não quero as facas, está tudo certo, minha amiga. Usa a sua pontuação do jeito que você achar melhor, né? Mas aí usa para resgatar aquilo que você tanto quer e que você vai acumulando, e só fica sempre de olho na data para não expirar, tá bom? Gente, uma coisa que eu sempre falo, né, também, é você que tem que resgatar a sua pontuação, é você que tem que movimentar a sua conta no Meu Mundo Alvão, não sou eu, não é a sua executiva de vendas, você tem que você mesmo entrar no seu login e senha, que é seu, que é intransferível, nunca forneça a sua senha para ninguém, para você não ter problemas depois. Se você acessar um computador de um outro local que não a sua casa, cuidado para não deixar a senha salva, tome cuidados, né, para que você preserve, né, a sua identidade, o seu login, a sua senha e a sua plataforma ali do Meu Mundo Alvão. E, às vezes, algumas revendedoras procuram a gente, ah, mas você não pode resgatar para mim, ah, não sei o quê, não. Ah, mas eu dou minha senha e o meu registro para você. Não, não porque, e se amanhã ou depois acontece alguma coisa? Como que a gente faz? Eu sabia a tua senha? Não, não posso, não é nem ético. Então, é você que tem que ter o seu login e senha, fazer os seus resgates e movimentar a sua conta. Se você tiver dificuldades, nós vamos mandar vídeo para você, nós vamos ficar no telefone para você, até você conseguir fazer o seu resgate, nós vamos te apoiar de todas as formas possíveis, mas você entra, você escolhe, você resgata. Ah, tem dificuldade, não consigo? A gente te ajuda a aprender e a hora que você aprender, você vai ver o tanto que é gostoso, aí você vai ficar lá o dia inteiro, ó. Até esquecer o arroz no fogo. Certo? Então, gente, para você que quer crescer no seu negócio Avon aí, não deixa de acessar também a plataforma Avon Desenvolve. Você ganha até o certificado de conclusão, sabia? E aprende boas técnicas de vendas, gente. Como eu falei, venda é atitude. Também tem que ter uma técnica, né? Então, você tem lá uma plataforma rica, rica em conhecimento, rica em treinamento, e você tem que usar. A gente, ó, a gente tem sempre que se reciclar, né? Ah, mas eu já sei, estou nesse negócio há 20 anos, estou nesse negócio há 30 anos. Tá, eu também já sou formada, tenho minha formação, até estava comentando com as executivas, há mais de 20 anos, mais. E estou sempre reciclando, porque a gente nunca sabe tudo. E sempre chega coisa nova, sempre chega público novo, sempre chegam pessoas novas. E a gente tem que se permitir aprender, a gente se sente bem aprender o novo sempre. Então, usa essa plataforma ao seu favor. Ó, para você ter uma ideia, agora na campanha 6, tem treinamento com o Surreal Magic, né? É o produto da capa, tem treinamento ali para você vender mais. Na campanha 7, vai ter o treinamento Avon Maquiagem, gente. Avon Maquiagem, vai lá e se especializa. Vender maquiagem Avon é muito fácil, mas e vender muito, e vender muito, 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 né? Bora lá, bora treinar. E campanha 8, vai ter o treinamento do Dia das Mães. Então, fica ligada, certo? Vai lá, vamos lá. Gente, o que está bombando aqui? A Avon desenvolve a melhor plataforma de cursos e informações. É muito rica. É muito rica em cursos e informações para treinar vocês, para que você possa vender cada vez mais, tá bom? E tem reconhecimento também, sabia? É porque, assim, após você concluir todos os treinamentos, você recebe um kit, um kit de prêmios, gente. Um kit recheado de prêmios. Sabia disso? Vocês sabiam disso? Foca aqui, sabia disso? Se você for lá treinar, ficar a expert em vendas, em produtos Avon, em perfumaria, em tudo que tem lá, você ainda ganha para isso? Você ganha, além da empresa te disponibilizar, da marca te disponibilizar. Isso ali, totalmente gratuito, ela te dá um certificado de conclusão, que sempre ajuda muito, né? A gente mostrar o quanto que a gente está apta. E você ainda ganha um kit recheado de prêmios. Corre lá, você fazer os seus treinamentos, faça todos. Fica por dentro aí, Avon. Você tem que sempre não ter nada, porque ela sempre vai te dar alguma coisa ali para você se impulsionar, se motivar cada vez mais. Tá certo? Bora lá. Ana Isis, minha querida, adoro minhas lives. Essa lá, Ana, um beijo. Eu que adoro você. É herança, gente, herança do outro setor, minha querida Ana Isis, maravilhosa. Vai ter premiação especial no Dia das Mães? Ah, vem coisa, vem novidade por aí, viu, Davi? Vem muita coisa boa por aí. A gente vai falar disso nas lives, a gente vai fazer uma live Dia das Mães, e depois vão fazer mini-encontros para a gente, seja no Zoom, seja no Teams, onde for para a gente poder trocar aí, né, ideias do que é melhor, do que você vende mais, de como pontuar mais. Se liga aqui, se liga aqui. É o que eu falei para vocês. curte a página que a gente vai informando vocês, para a gente poder aí fazer vocês prosperarem nos negócios Avon, tá bom? Bora lá. Então, não se esqueçam, vai lá no Avon Desenvolve, treina bastante, e aí você ainda vai ganhar. Vai ganhar um kit de produtos. E, gente, tem também o novo Lip Sculpt, Sculpt, né, lábios esculpidos com aplicação fácil e precisa. Ele esculpe, ele contorna e ele preenche com muita cor. Olha aqui. Olha aqui para vocês verem. Não sei se a câmera está favorecendo, né, mas eu passei aqui o vermelho fascino. Maravilhoso. Eu encroço minha água aqui. Minha garganta está começando a falhar. Vermelho fascino, gente. Não é lindo? Não sei se está dando para ver direitinho. A cor intensa, na primeira passada, né? Acabamento mate acetinado, produto vegano. Presta atenção. Eu disse vegano. É muita inovação. Ponta triangular, aplicação fácil e precisa, que dispensa o uso do delineador labial. Né? Oito cores para você escolher. Olha para você ver aí. As cores, acho que estão na tela. E aí, menino, a gente diz o quê? Que meu mate é avon, né? Mate é avon, gente. Porque tem Power Stay, 10 horas. Power Stay líquido, 16 horas. Mate Legend, mate alisado, ultra mate, batons maravilhosos para você combinar do jeito que você quiser. Né? E um melhor que o outro. não dá para escolher. Qualidade, tecnologia e preço justo. Justo. Então, corre lá no seu catálogo e aproveita. Olha lá, Fabi, lindo. É lindo, não é? A Romilda está perguntando por que ela não recebeu as quatro canecas, Romilda. Se você fez jus, vamos ver por que você não recebeu. Me procura ou procura seu executivo de vendas, que a gente vai verificar para você o que aconteceu. Às vezes, pode ser que devido ao estoque, você ergou um pouquinho, tá? Mas a gente precisa esclarecer. Na dúvida, você não pode ficar. Gente, eu sou partidária do seguinte. Uma coisa que eu nunca quero é que vocês fiquem. na dúvida. Ai, não resolveu. Não, não tem, não resolveu. Eu estou aqui, as executivas estão aqui para resolver e para esclarecer. Pode ser que alguma vez ou outra o nosso esclarecimento não vai atender suas expectativas? Porque, né, alguma coisa aconteceu no meio do caminho, teve algum problema logístico, enfim, ou qualquer outra coisa? Pode. Mas a gente está aqui para esclarecer para você, você não pode ficar sem resposta, tá bom? Então, vamos procurar saber, Romilda. Fala com a tua executiva, ela vai passar para mim aqui o seu registro, tudo certinho, e a gente vai buscar essa informação. Ou você pode ligar no seu 0800, 0800-708-2866, que eles vão rastrear para você e te informar o que aconteceu para poder promover essa entrega, certo? E para melhorar, gente, a nossa oferta de campanha, a gente ainda tem a Von Color Trend, hein? Que vem com a frase aí, cada cor um humor. E por quê? Porque tem tanta cor de esmalte que dá para pintar as unhas uma de cada cor, né? De acordo com o seu humor do dia, ou uma de cada cor. Então, Color Trend vende demais, meninas. Dá o alerta para as suas revendedoras, confere lá no catálogo, para você não ficar de fora. E para a gente finalizar, né, gente? Porque senão eu vou ficar aqui falando muito, e aí depois vocês vão falar, nossa, a live daquela moça demora demais, né? A gente vai repassar sempre todas as oportunidades da campanha aqui no prazo correto, né? Num prazo aí que fique legal, que a gente não fique cansativo, que a gente possa fazer trocas, interagir. Como vocês já perceberam, gosto demais de conversar, né? Então, eu estou aqui olhando na tela e estou olhando os comentários. Estou olhando na tela e estou olhando os comentários. Eu estou aqui com esse lado o YouTube e desse lado o Facebook, porque eu acho, assim, que é gostoso a gente interagir, a gente trocar, né? Eu provavelmente não estou conseguindo ler todos os comentários, mas eu prometo para vocês que depois eu dou uma repassada, com certeza. Mas vocês, se a gente, né, se eu não respondi alguma coisa aqui na live, se eu não esclareci alguma coisa aqui na live, sempre temos eu e aquela equipe de mulheres maravilhosas que eu citei no começo, como eu disse, muitas de vocês já as conhecem, algumas ainda não, mas nós estamos aqui para te servir, para esclarecer, para te ajudar, né? Para te fazer caminhar sozinha, porque quando você caminha sozinha, você vai vender muito mais, você vai lucrar muito mais, você vai se tornar uma estrela, uma estrela avon, né? Conhece o programa Estrela Avon? Então, meninas, usem e abusem. Estamos aqui para isso, para te ajudar, para esclarecer, para te apoiar, para te ensinar, tá bom? Cola na gente. Então, vamos falar de moda e casa, que é tempo de voltar às aulas, né? Um período de volta de crescimento de vendas. Em 2020, cresceu 5% as vendas de aulas, né? De acordo com o site Mercado e Consumo. E a categoria Kids trouxe um portfólio voltado ao período que a gente está vivendo, né? A gente tem soluções, tanto para crianças que estão indo à escola presencialmente, quanto para crianças que estão tendo aulas online. A gente tem, né? As duas frentes. Temos lançamentos incríveis com os personagens favoritos das crianças, né? Além dos lançamentos da linha Meu Primeiro e Nova, chique, hein? Nas versões Gamer e Unicórnio. Muito fofo. Marca exclusiva Avon, que é sucesso de venda, sinônimo de qualidade, exclusividade e preço acessível. Isso tem que estar muito antenado na sua cabeça, certo? É isso aí. Vamos lá. Vamos lá. Então, meninas, falando aqui um pouquinho de moda e casa, confere aí, tá? A gente tem mochila por R$ 79,99, pote ou garrafa, Meu Primeiro e Nova, está por R$ 12,99, bolsa térmica, Meu Primeiro e Nova plástico, né? R$ 29,99 e o kit com bolsa, garrafa e pote. Ó, para você ver, R$ 39,99. Tem o tênis básico por R$ 79,99. Então, assim, ó, tem de tudo ali. Explora, explora. O modo de casa complementa as suas vendas. Você precisa explorar, porque ele tem um valor agregado muito legal, né? E tem também máscara com tecido duplo aí nas versões Monstrinho, Arco-Íris, para a criançada aí deitar e rolar e a gente proteger os nossos pequenos. Certo? E além disso, gente, olha, tem muita coisa. Não daria para eu falar tudo aqui, né? Não daria para eu falar tudo aqui. A Luciane falou que ela vende bastante Inover, Moda e Casa. Não é, Jô? É isso aí. Venda mesmo. Venda mesmo. Jô, né? É Jô Ciane. Eu falei Ju porque eu tinha uma Jô Ciane, uma executiva de vendas chamada Jô Ciane, mas você é Jô Ciane. Isso mesmo. Tem que vender mesmo porque complementa a sua venda. Tem sempre que mostrar o catálogo de Moda e Casa. Gente, ó, as garrafinhas, a Leda está falando que as garrafinhas de água são campeãs de venda. Sempre vende. Gente, a gente, a hora que a gente está ali, né, mexendo com os pedidos, realmente. É, cada pedido uma garrafinha sempre tem mesmo. Se você explora esse catálogo, você sempre vai vender muita garrafinha. A Ocileta falando que as máscaras estão lindas. Estão, gente. Estão mesmo. É isso aí. E além disso, meninas, tem pote com tampa de orelha do Mickey e da Minnie, tem garrafa da Minnie, do Mickey e da Minnie, tem garrafa com canudo retrátil do Spider-Man, copo retrátil do Spider-Man, copo retrátil da Frozen, pote com tampa fixa da Frozen, garrafa com canudo retrátil da Frozen. Gente, uma infinidade. Criançada, deita e rola. Minha sobrinha, se você colocar o catálogo da Avon na mão dela, ela fica, eu quero esse, esse também, e esse também, porque a criançada gosta, né, gosta muito. Então, você aí, que tem a clientela, que tem filhos e tudo mais, é um excelente nicho aí, é o momento, elas estão em busca, e você tem que estar na ativa, minha amiga. Oferece, oferece que vende. Aí a Leda tá falando, sem falar nas cores, que estão lindas. Menina, a minha tá aqui, ela tá aqui, ó, aqui, sempre pertinho. Só que ela tá vazia, eu esqueci de colocar água aqui. Daqui a pouquinho, a gente toma. Certo, meninas? Então, é isso aí, meninas. Curtiu, compartilhou e comentou muito, tanto no YouTube, quanto no Face? Olha aqui, a gente atingiu mais de 100 pessoas, né, produção? Mais de 100 pessoas, nos dois canais. Ficou muito lindo, muito lindo. Tô muito feliz, muito feliz mesmo. Vocês me acolheram, assim, de braços abertos, né? Às vezes a gente se acostuma, né, as meninas, as executivas se acostumam, né, ali trabalhar de um jeito, aí chega uma gerente nova, aí vocês também, mas a gente vem pra somar, a gente vem pra abraçar, a gente vem pra ajudar, pra apoiar. Então, contem muito comigo, viu? Contem muito comigo. Eu tricoto bastante, né? Como vocês viram, já devem ter percebido o sotaque, né? Eu tricoto bastante. Mas eu gosto de interagir. Eu acho que a live fica gostosa, se a gente trocar bastante experiência, se a gente falar bastante, não é? Produção, tá preparando sorteio, produção? Aí, gente, ó, enquanto isso, que a gente já vai estar finalizando aqui, eu só vou fazer os sorteios, né, pra vocês. É, como é a nossa primeira live, como a gente tá começando com chave de ouro, né? Essa estreia maravilhosa, e como bombou aí o canal da minha maravilhosa Vanessa, né? Arroba Nessa Mix, viu, povo do Facebook? Curte lá o canal da nossa executiva, da Vanessa, arroba Nessa Mix, é isso, né? É, é Vanessa Mix, eu sei que é isso, né, Vã? Depois você me corrija aí se eu tiver errada. Curte lá, curte bastante o canal dela, certo? E chama o pessoal lá, porque a gente vai transmitir do nosso, do setor, do, a gente vai ter o canal do setor 646, a gente vai transmitir do Davan também, e vamos transmitir do Facebook, e logo, 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 logo estaremos transmitindo também do Instagram, porque nós somos dessas, né, meninas? A gente se espalha, a gente leva o nome da avó onde a gente tiver que levar. E, ó, a disposição sempre, vocês vão ver. Então, produção, olha só, eu quero, é, primeira live, lançamento, coisa maravilhosa, tá tudo lindo isso daqui, então eu quero cinco prêmios, né, pra gente sortear, cinco kits de produtos pra gente sortear, pro Facebook e cinco pro YouTube, porque, ó, os canais aqui, ó, se mantiveram equilibrados, equilibradíssimos, e elas ficaram bonitas até o final. Tô muito feliz. Tô realizada, tô realizada. Ó, ainda recebi umas visitas aqui, eu falei com a Anaíses agora há pouco, agora eu tô vendo que a Fia, maravilhosa Fia, lá de Monticião também, veio aqui me prestigiar, sua linda, maravilhosa, executiva de Monticião, com quase 30 anos de avão, gente, sabe o que que é isso? É ou não é? Não é uma marca que você se apaixona? 30 anos, uma marca, e ela é maravilhosa, maravilhosa. É isso aí, quem tá com sorte hoje? Me fala aí, quem tá com sorte? Marcelo, tá perguntando se vai ter sorteio? Vai, Marcelo, cruza os dedos aí, ó, Vanessa Mix é a melhor executiva, é uma líder e tanto, ó, o Davi falando aí, ó, olha as outras executivas aí, todas representadas, hein? Ivan arrasou, bateu um bolão. Olha, gente, que gostoso, que gostoso. A Ema é da equipe da Marlene, ela é top, ai gente, gosto tanto quando vocês falam das meninas, que elas atendem as expectativas de vocês, porque isso é tão importante pra elas, pra gente, né, porque a gente faz trabalho com tanto carinho, com tanto carinho, você vê que a gente muitas vezes nem estabelece o horário de atendimento, que a gente fala com vocês, né, no horário que tiver que falar, de tanto que a gente gosta, tá, porque a gente, a empresa fala, olha, né, tem um horário, né, de atendimento, mas a gente é tão apaixonada por vocês, que a gente, a gente adora, adora. Olha lá, olha lá, a Juliana tá falando, boa noite, espero que tenhamos muitas novidades, ô Ju, você chegou agora? A gente tem bastante novidades aí, ao longo da live, que a gente, né, já passou pra vocês, então você vai ficar gravada, depois você assiste aí pra pegar as dicas, tá bom? Pega as dicas aí com a gente, que tem bastante coisa boa. Ó, a Emma tá falando que a Mar... Não, a Natália tá falando da Marlene também, que a Marlene ajuda ela muito. A Marlene é uma excelente, bem prestativa, amo muito. Andréia é top. Samara é a melhor. Tô adorando. Olha aí, meninas, bem representadas. Eu falei pra elas ontem, a gente precisa trazer as meninas, a gente tá sem um encontro presencial, né, gente? Porque, se Deus quiser, quando essa pandemia passar, a gente vai fazer os nossos encontros, vai interagir, vai se abraçar, coisa boa. Mas no momento, e é o novo normal, então a gente provavelmente vai ter o presencial, mas não vão parar os nossos encontros virtuais, porque tem muitas que não pode, trabalha, tal, e gostaria igualmente de ficar por dentro, de participar, então a gente vai manter os dois canais. E eu sempre falo pras meninas, pras executivas, né, eu quero ver quem vai ser melhor representada lá, quero muito ver quem que vai arrasar lá, quem que vai levar a mais reprendedora, quem é mais prestigiada, quem é mais representada, então adorando. A Tilcy minha líder também, quando eu não tenho suporte, ela me dá, me socorre, muito prestativa, a Fabi falando, a Tilcy também, todas elas, gente, olha, eu cheguei faz pouco tempo, né, mas é um time muito forte, né, de mulheres, assim, muito especiais, pelo que eu pude observar, a gente está se conhecendo ainda, mas a gente se identificou bastante, eu acho aí que vai ser um time de peso para apoiar vocês sempre, pode ter certeza, viu? E aí, produção, como estamos? Ai, o Meet, peraí, meninas, que agora eu vou lá ver, ai, aqui, olha lá, nomes que eu vi que compartilharam bastante mesmo, hein, olha só, arrasou, olha lá, no Facebook, vamos lá, no Facebook, a Edneia Golin, né, Amada Longo, a Edenia D, que executiva também, é revendedora, executiva também participa, e se ela tiver sorte, ela ganha mais do que justo, do justo que ela leve, a Silmara Saita, a Vanessa Guiraldelo, parabéns, meninas, parabéns, mulherada, arrasaram, no YouTube, a Zenaide Santana, a Kézia Silva, o Adolfo Nicolas, a Samara Camargo, e a Graziele Zuim, olha aí, 10 kits de produtos, avó, para vocês, muita sorte, olha que legal, ó, meninas, a entrega, vamos falar da entrega, hein, a entrega, é, eu vou, né, eu tô aqui ainda me organizando, para poder, é, ir para, para a cidade, de vocês, quanto da pandemia, a gente não tem circulado muito, né, mas a entrega, eu vou colocar assim, que é de 5 a 10 dias, porque eu que preparo os kits, com muito mimo, com muito carinho, e que levo, né, e ou eu mesmo entrego, ou eu peço para o executivo entregar, ou quem entrega é o motoboy, mas não se desesperem, que ele chega, tá bom? Todos os sorteios que eu faço nas lives, faço questão de fazer o kit ali, com muito carinho, para entregar para vocês, tá? Gente, muito obrigada pela atenção, pelo acolhimento, pela disponibilidade de vocês, de participar dessa live, eu amei estar aqui com vocês, amei, quando eu olho para os lados, para baixo, porque eu tô vendo, né, porque eu tô vendo os comentários, não na tela, e sim, nos dois aparelhos, que eu fico aqui, ó, então, eu amei, eu adorei, estar aqui com vocês, obrigada por vocês estarem comigo, até agora, né, vamos crescer muito juntas, pode confiar, use e abuse aqui, dessa pessoa que vos fala, vamos fazer história, certo? Então, um beijão muito grande para vocês, e também para as minhas meninas, aí, minhas evas superpoderosas, que também, aí, apoiaram e ajudaram muito a gente, né, se vocês tiverem alguma dúvida, por favor, entre em contato pelo WhatsApp, ou com a sua executiva, ou se necessário comigo, tá bom? Eu desejo muito sucesso para vocês, nas vendas da campanha 6, que tá quase acabando, né, fica atento aí, que tá quase acabando, não deixe de aproveitar as novidades, e, ó, um recadinho, de última hora, para o que, ó, fique atento ao bilhete, tá? Porque o próximo encontro, eu sempre, eu sempre faço depois da entrega. Então, a nossa entrega vai ser dia 22, o próximo encontro, ali, ó, logo ali, dia 23, dia 24, vai vir informando o seu bilhete, tá bom? Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado por ter ficado aqui comigo, fiquem com Deus, boa noite, e até a próxima! Fiquem com Deus, na pele a gente sente, na boca, na tela, brilhando e diferente, olha, olha, vai! Na tela, no site, na rede, a bom tá on, tá on, me olha, me encara, repara, a bom tá on, tá on, na tela, no site, na rede, a bom tá on, tá on, olha pra vão que tá on.